Sem dúvidas o Superboy Prime é um personagem bastante chade e poderoso, mas querendo ou não, tem coisas que simplesmente são meio ridículas ou não fazem o menor sentido nele. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. É praticamente indiscutível que o Superboy Prime é um dos personagens mais famosos e que causou mais problemas na DC Comics, seja pela sua personalidade e índole complicada ou pela sua grande força e habilidade, mas nem ele mesmo escapa das bizarrices e conveniências que acontecem nos quadrinhos. E também seja conveniente e deposite o seu like aí embaixo para fortalecer o canal e se não for inscrito se inscreva para chegarmos aos 3 mil inscritos. Recado dado, sai desse site suspeito que você está vendo e bora para o vídeo. Curando a realidade Em um one shot lançado pela DC chamado de Crise Infinita, arquivos secretos e origens, vemos Superboy Prime em uma fúria amarga, literalmente abrindo um buraco na realidade. Esse ato absurdo cria um efeito dominó e muda aspectos chaves de toda a canone da DC, incluindo trazer Jason Todd de volta à vida. Não faz nenhum sentido que Superboy seja capaz de fazer isso. Ele fez isso por nenhum outro motivo, além de servir como uma maneira fácil para os escritores contornarem os buracos complicados que a trama tinha. Recontando os acontecimentos de modo muito mais fácil, isso não caiu como uma luva, e sim como um soco de exagero de facilidade para eles. Imunidade e a magia Após o encontro com Adão Negro, onde os poderes mágicos desse último apenas faziam cósticas no Superboy, descobrimos que Superboy Prime é praticamente imune à magia. A razão dada é que, como a magia não existe no universo Prime, ela não tem efeito sobre ele. Em teoria, isso faria sentido, mas vamos pensar nisso no contexto próprio do nosso próprio universo. Alienígenas, até onde sabemos, não existem no nosso mundo. E se os alienistas viessem de outro universo para o nosso, temos certeza que ainda seríamos destroçados pelos armamentos dele. Não faz o menor sentido que Superboy seja imune à magia, ainda mais porque ele está em um universo que não é dele, então ele teria que ser afetado. Além disso, esse papo de imunidade é praticamente ignorado no futuro, mostrando que foi apenas uma facilidade de roteiro. Surra de Shazam e Adão Em Shazam nº 14, a improvável dupla de Shazam e Adão Negro é forçada a se dar bem para derrotar um Superboy Prime. Para reiterar, Adão Negro e Shazam derrotaram um poderoso Superboy Prime. Esta frase não seria tão importante se não fosse uma contradição, afinal, era dito na luta de Prime com Adão, Há mais de uma década atrás, que essa versão do Superman é imune à magia. No entanto, apenas concentrando sua magia juntos, Adão Negro e Shazam conseguiram deixar Superboy inconsciente, provando que aquele papo de imunidade servia apenas para dar um aumento nos poderes de Superboy Prime, e não fazia o menor sentido. Time Trapper Durante uma luta com o Superman da Nova Terra, o Time Trapper perdeu o seu capuz e revela quem é. Na verdade, ele era uma versão envelhecida do Superboy Prime. Nenhuma razão é dada para explicar o porquê Superboy Prime assume o manto de Time Trapper, ou mesmo como tal coisa é possível. Embora várias pessoas tenham assumido o manto ao longo do tempo, ele não funciona como o do Batman, onde qualquer um pode vestir a fantasia, e de repente, ser o Batman, é preciso um conjunto especial de habilidades, poderes e responsabilidades para ser o Time Trapper. Isso confunde a mente, tentando descobrir como tal futuro poderia ser possível para o Superboy Prime, visto que ele não possui muitas semelhanças entre suas habilidades e poderes, parecendo mais uma forçação de barra para fazer um plot twist na trama. Trollando os leitores Seria eufemismo dizer que o Superboy Prime dividiu o público de leitores ao longo dos anos. Na verdade, na maioria das vezes, os leitores odiavam ele. No entanto, os escritores continuavam apresentando aos quadrinhos, e deixando claro que sabem como os fãs se sentem sobre ele. Por isso, há painéis completos do Superboy Prime, Muito autoconsciente e quebrando a quarta parede, realmente lendo uma história em quadrinhos, e criticando como as suas histórias são tratadas, e dizendo aos leitores que ele não vai em lugar nenhum. Parece mais uma maneira elaborada, irritante de trollar o público. Porém, isso acabou meio que sendo resolvido após a saga Death Metal, já que Prime acabou voltando a ser um pouco mais querido, após tentar se sacrificar para salvar toda a existência. Origem do nome A realidade original de Prime é basicamente a nossa realidade, onde os super-heróis só existem nos quadrinhos. Ele é um alienígena com seus pais biológicos, o transportaram para a Nova Inglaterra, segundo os antes de seu planeta ser destruído, ficando aos cuidados de Naomi e Jerry Kent. Apesar de estarem totalmente cientes de que existe um personagem em quadrinhos chamado Clark Kent, que também é um alienígena. Eles simplesmente chamam o seu recém-descoberto filho, alienígena de Clark. Isso não apenas coloca um alvo nas costas da criança, mas também abre portas para infinitas provocações de outras crianças. E isso obviamente ocorre. Ele acaba sofrendo bullying pelo seu nome, e não é de se admirar que ele tenha crescido, e se tornado um maníaco enlouquecido. Autoconsciente Sobre o assunto de quebrar a quarta parede, Superboy Prime estar consciente do fato que ele está em uma história em quadrinhos, não faz sentido. Ele vem, essencialmente, do mundo real, entre aspas, mas isso não significa que ele deva necessariamente saber que está em uma história em quadrinhos. Por exemplo, os quadrinhos dos X-Men, eventualmente existem dentro do mundo dos X-Men, mas é uma coisa separada, e não significa que os próprios personagens estejam cientes de que eles próprios estejam em uma história em quadrinhos. Isso é basicamente tornar o Prime em um Deadpool dominado, apenas alguém que leva suas histórias muito a sério. Deadpool não leva nada a sério, porque sabe que está em uma história em quadrinhos, então funciona. Mas Superboy Prime está sempre sério, e investido em ser um idiota, enquanto ele sabe que nada do mundo importa, não funciona muito. ORIGEM DOS PODERES Vale a pena notar que enquanto vivia em um mundo onde as pessoas não achavam que o super-herói existia, Clark Kent da Terra Prime, de alguma forma, não teve a oportunidade de ativar os seus poderes, nem mesmo por acidente, o que, em todos os anos que antecederam a sua adolescência, parecia que ele era apenas uma criança normal. Porém, quando ele atinge a adolescência, e assiste um verdadeiro super-homem, cruzar brevemente o seu universo, e curtindo na mente do jovem Superboy, que existem outros como ele, ele repentinamente recebe os seus poderes, sem dar muita explicação a seu amarelo, ou relacionados. Eu acho que como, ele achava que os heróis só existiam em quadrinhos, ele pensava que não tinha poderes, então somente mesmo limitava seu corpo, e quando ele viu o outro super-homem, ele simplesmente despertou seus poderes, mas como não tem uma explicação, ou eu não achei ela, eu vou botar com uma coisa que não faz sentido. Salve, salve, Iluminati aqui, se você gostou do vídeo, e quer fortalecer o canal, deposita seu like aí embaixo, para o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo, e se não for inscrito, se inscreva, e claro, um agradecimento especial, para os membros que estão aparecendo na tela. Se você quiser se tornar um membro também, tem um link aí embaixo, que vai te levar direto para a aba de inscrição de membros. Recado dado, eu sou o Iluminati, e até a próxima. Tchau,